Meu dia começou assim, eu vou finalizar hoje a Abigail, vou continuar pintando a April, ela tá na metade ainda, ela tá bem branquinha ainda, a Abigail tá quase finalizada. Essa aqui é a Lulu e essa é a Johanna, a única que não tem mamãe ainda é a April, essa já tem mamãe, já tem mamãe e já tem mamãe, só que essas duas aqui não, as duas mamães não sabem que vão ganhar essas duas bebês aqui. É isso mesmo, essas duas aqui são presente. Então, vamos lá, vamos continuar então a fazer as nossas lindas bebezinhas. Oi pessoal, eu vou mostrar pra vocês o que vai vir dentro da caixa da Abigail, a minha primeira encomenda de bebê reborn, tá? Eu comprei essa caixa aqui de presente, bem bonita, e eu vou colocar ela aqui dentro com algumas coisinhas. Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou colocar na caixa, tá? Eu comprei essa mantinha nova aqui de bebê, tá? Bem macia, bem bonitinha. Vai essa faixa de cabelo, esses dois lacinhos aqui. Vai esse sapatinho de bebê combinando com a roupinha. Vai uma fraldinha reserva, vai uma na bebê e a outra aqui reserva. Vai uma escova e um pente. Vai um brinquedinho pra ela, que é um ursinho, que aliás foi minha mãe que fez, só detalhe. Aqui vai um prendedor de chupeta e uma chupeta, que eu vou colocar o ímã, ainda não coloquei o ímã. Vai essa mamadeirinha linda aqui com leitinho falso, pra ela poder mamar. Vai um par de meinha, porque eu fiquei sabendo que a mamãe adora meinhas, então eu coloquei uma meinha. Coincidentemente, até combinou com o vestidinho. E eu vou colocar uma troquinha de roupa pra ela. Eu vou colocar esse macacãozinho aqui, que ele é tipo de tricôzinho, vai ficar bem legal. E o mais legal, olha só, toda a documentação personalizada. Eu vou tirar pra mostrar pra vocês. Então, aqui vai todo o manual de cuidados, todos os cuidados que tem que ter. Esse é meu logo, que é o Zinharte Reborn, tá? Aqui vai a chegada do bebê, que depois eu preciso preencher. Que é o dia que nasceu, a hora, o peso, tá? Aqui é a certidão de nascimento, que vai o nome do bebê, que eu vou deixar em branco. Quando nasceu, o nome do kit, peso, altura, o nome da mamãe. Né, o nome da mamãe é o seu primeiro nome. Aqui vai o logo também. Aqui é a carteirinha de vacinação. Aqui é o ultrassom, olha que legal, tem até ultrassom. Então, parabéns, você vai ser mamãe de, né? Aí, aqui vai o meu Instagram, a minha carta de agradecimento. Aqui vai o teste de pezinho. Testando que ela está saudável, fez o teste do pezinho. E aqui vai a oração, tá? Então, essa é toda a documentação completa, que vai também no kit. No kit não, na caixa, tá? Aí eu já mostro pra vocês como que ficou a Abigail. Como que ela ficou pronta. Pessoal, essa é a Abigail. Nasceu de parto de fórceps. Né, mãe? Essa, essa custou, mas saiu. Olha que princesa linda de olhos azuis. Olha que linda. Ela também tem brinquinho, bochechinha rosada. Tá vendo? Ela é bem, bem cabeludinha. A mamãe dela quis ela bem cabeluda. Ela escolheu esse vestidinho aqui de sereia. Ela já está de pulseirinha. Uninhas feitas. Ah, esqueci só de um detalhe. De passar o brilho na boquinha e na unha. Aí ela está de sapatinho. E também está de fralda, porque ela é uma bebezinha. Ó. Aqui tá o joelhinho dela marcadinho também. Vou tirar a faixinha. É, vamos tirar a faixinha. Pra vocês verem ela sem faixinha. Olha que gracinha. Ela tem o cabelinho no meio, né, repartidinho. E essa princesa linda aqui que vocês estão vendo. Ela tem, acho que 50 centímetros. É. Acho que ela tem 50 centímetros. 20 polegadas. Tá? Então, essa é a Abigail. Deu. Música Música E essa é a caixa da média, que eu vou mostrar pra vocês tudo que veio dentro, tá? Aqui tá a caixa, é igualzinha da Abigail, é um rosa escuro também. Então, dentro da caixa vai essa mantinha de bebê aqui, tá? Vai esse ursinho, um brinquedinho, né? Costuma ter junto com o bebê. Todo o manual de cuidados, que eu já mostrei também, né? O que vai dentro. Então, a gente colocou dentro desse pacotinho, envelopinho, enfim, sem malagenzinha aqui, tá? Vai uma fraldinha vulsa. A média, como ela é maior, essa fralda aqui é tamanho G, só que é um G pequeno. Então, é como se fosse uma fralda M, tá? Aí vai também uma mamadeirinha, vai uma escova e um pente, uma chupeta, que falta colar o imã ainda. Vai o prendedor de chupetas. Ela vai de pulseirinha, eu tirei pra não arranhar a pintura por enquanto, né? Vai esses dois lacinhos aqui, pra poder trocar. Vai um parzinho de meia e vai uma troquinha de roupa. Aqui é a roupinha que eu já tinha mostrado no outro vídeo, né? Que é um shortinho, um body e uma blusinha por cima, tá? Então, essa é a caixa da média. Agora, eu vou mostrar pra vocês montada como que ela vai ficar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pessoal, essa daqui é a Lulu. Ela também já tem mamãe, tá? Olha só que linda. Ela também tem o olhinho fechado. Sobrancelhinhas pintadas. Cílios implantados fio a fio com o hair, tá? Toda técnica realista, bem macia. Tem brilho na boquinha. Ela tem orelhinha furada. O cabelinho é de fibra, tá? Como a mamãe é criança. Então, a gente não aconselha a colocar a morrer, porque o morrer ele é muito delicado. Ela tá de macacãozinho, então não vai dar pra mostrar todos os detalhes, tá? Mas ela, ó, tem as unhinhas crescidas. Ó, ela tá de pulseirinha. A iluminação não tá ajudando muito. Ó, a outra mãozinha aqui também, olha. Com as unhinhas. Ela também tem a marquinha da vacina. Ela também tem o teste do pezinho. Tudo bonitinho. Ela já está de fralda, prontinha pra ir pra caixa. Vou montar a caixa dela agora. E aí, hoje ela já vai pra casa da mamãe, tá? Essa é uma Lulu de olhinhos fechados. Quem gostar dela, eu também aceito encomendas, tá? E é isso. Olha que gracinha. Olha que gracinha. E aí, hoje ela vai pra casa. Vamos ver. E aí? Um, dois, três. Tirei pra mim? Um, dois, três. E... E... Tem documento. E... Não tirei Feliz Natal. Tem documento. Alice, 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 deixa ela abrir. Não acredito. Gostou? Eu tenho um bocinho desse. E aí? Deve ser... Deve ser... Deve ser... Deve ser... Deve ser... Deve ser... Olha o negócio dela, vou deixar aqui. Que linda! Ela é muito fofa! Parece bem linda! Que coisa linda, né? Que coisa linda, né? Que legal, hein? Gostou? Ai, eu tô muito linda! E ainda vem essas outras coisas? Vem coisas dela! Vem as coisas dela! Você viu a carinha dela? Muito fofa! Que bonitinho! Que bonitinho! Que bonitinho! Mamãe, dá aí o presente dela! Ah, o presente dela? Ela comprou o presente pra ela, top! Sem copia, falei! Gostou? Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto